Rete, o vício é em mim, a polícia em mim Meu, tá contando mais que notícia ruim Traendo de nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar Onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Tem a melhor vibe e isso é fato Melhor momento, te quero do lado É que eu sou puro e paciente Mudei de vida e continuo inconsequente O cheiro dela não sai mais da mente Vagabundo, vilão, vivante O mundo pertence aos que são mais pra frente Mundo roxo pra fumar e abrir os caminhos Pronto pra quebrar quem cruza meu caminho A vivência me faz identificar em quem eu confio A disposição não mudou depois que eu fiquei rico Minha fase ruim, minhas apostas não vão Arrebentar minhas correntes Fala mal de mim, pelas costas Quem sabe que eu tô lá na frente Vícios em mim, a Pietra em mim Eu nunca vou deixar o sistema me oprimir É, quem vai dizer não se eu criei meu sim Sei que é difícil aceitar Nós ser foda e eles não ser assim Dominando o mundo ao vivo Agora você sabe quem Se a rua me chama é tipo um sinal de herói no céu Dentro da sua mente eu vivo, eu tô Eu tipo moro, eu não vou ser refém Se errar é humano eu te pergunto qual nosso papel Por isso eu traio o mundo Mas não vou me trair Derrubo quem for Mas tu não vai me ver cair Pique de vagabundo Eu faço ela sorrir Dentro de você o tempo todo eu não quero sair Longe de você eu quase morro Eu fico sem dormir Vem pra você ver, eu tô no morro e tem um AK comigo Na minha mente tem fumaça e você lá dentro Normalmente o tempo passa e eu sempre lembro Amor eu tenho, essa mente em frio eu tenho Mostro o desempenho, baby eu mostro pro que vem Né disputa ainda, alemão, se esforça mais no treino Né disputa ainda, alemão, passa a respeitar o gênio Neurose em mim, ambições em mim Entre meu lado bom e o meu lado ruim É, pra quem tem o dom isso é facinho Eu sei que meu neto vai nascer rico depender de mim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Tem a melhor vibe e isso é fato No melhor momento eu te quero do lado Joga 24K na planta e vai caburar Lambara e trouxe MD do rosa pra você voar Tem tudo que você quiser pra se relaxar Hoje nós vai foder na onda Ele quer pagar de simpatia e falou mal de nós Aceitava os criança de favela rica igual playboy Acho que não entendeu o que eu quis falar pra você Jogando na minha cara porque eu passei na TV Enquanto não morra a Glock canta Ver nós entrocando seu almoço pela janta Patricinha subi na favela atrás de lança Os cria ficando bem enquanto a sua bunda balança Muita fé em Jesus, ele vai guiar Pai que nos conduz, nada nos faltará Que quebre todos os cadeados e o mal caia por Cê vai ver Os favela do empresário que vem da favela O vício é em mim, a polícia em mim Parco andando, mas que notícia ruim Atraindo de nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar onde eu tô sabendo de onde eu vim O vício é em mim, a polícia em mim Parco andando, mas que notícia ruim Atraindo de nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamo ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Até a melhor vibe e isso é fato No melhor momento te quero do lado Baby, minha baby, vem cá, minha baby Baby, me faz relaxar Senta e não para, de frente pro mar